Algumas pessoas gostam do pregador que grita e diz recebe, 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 pega, porque é mais fácil. Então eu saio com uma falsa sensação que recebi a minha vitória. Isso é mentira. Porque a vitória se gala, se guista. Então o pregador que não mostra o caminho, estou fora, não escuto e não quero ouvir. O pregador foi levantado para abrir a mentalidade dos irmãos e dizer é aqui o caminho. É por aqui. Na palavra que estou pregando, agora quem acreditar, abrir espaço vai ter muralha no chão.